Um drama que já completa uma semana. Na última terça-feira, Jonas Marques Debrito saiu de sua casa que fica no bairro Movelar e não voltou mais, deixando para trás familiares e amigos aflitos. O Jonas saiu de casa na terça-feira, mais ou menos umas 5 horas, e assim, como ele tinha o costume de sair mesmo, e acabou não voltando. Já tem 6 dias que ele se encontra fora de casa, os pais são idosos que moram com ele aqui, e então eles ficam muito preocupados, chorando dia e noite, porque o filho desapareceu, não tem informação. Jonas usa óculos e estava vestido de uma bermuda azul e camisa preta quando saiu de casa. Sua irmã nos contou que ele tinha um comportamento reservado e que não tinha inimizades com ninguém. Ele é uma pessoa muito boa e ele, com todas as pessoas na rua que conhecem aqui no bairro, todo mundo está preocupado com isso também, e está à procura dele também, que todos os bairros gostam dele. A família fez o boletim de ocorrência e constantemente faz buscas à procura dele. Eles já receberam alguns relatos de onde Jonas poderia ter passado, mas pede para que a população ajude com informações mais precisas. Às vezes as pessoas chegam até ele, mas não entendem o que ele fala, né? Então quem tiver visto ele, passe, passe informação certa, gente, porque está chegando muita informação errada, acaba preocupando o pai e a mãe que já são de idade, então está chegando muita novidade errada. Vamos prestar mais atenção na foto para não estar recebendo também notícia, porque tipo, avisa a gente aqui, a gente sai para o lugar, às vezes não está naquele lugar, a gente já perdeu o tempo de procurar em outro bairro. Eu sinto muita falta dele, ele é muito bom dentro de casa. Qual o pedido da senhora? Eu peço a Deus que Jesus pensou ele onde ele estiver, para ele ir embora para casa, ir embora para casa com vida, né? Até a hora que eu penso mal só por isso. Mas eu peço a Deus que Deus dá vitória a ele onde ele estiver. Deus vai te ajudar, que há de achar ele. Eu fico, de vez em quando, estou muito preocupada mesmo com ele. Obrigada. Obrigada. Obrigada.